Bom, meu nome é Romilson, estou aqui para gravar mais um vídeo. Neste vídeo eu quero estar me direcionando a você que é católico. Este vídeo é para você que é católico e quer adquirir mais conhecimento das verdades do Eterno. Então logo de cara eu já quero dizer para você que eu não sou, eu não pertenço a nenhuma denominação evangélica. Eu não sou assembleiano, eu não sou da batista, eu não sou da preteriana, eu sou uma pessoa que sirvo ao Eterno, reunindo na minha casa, com a minha família, com meus colegas, para poder nós lermos as escrituras, estudarmos as escrituras. Então eu estou aqui, eu estou aqui para trazer uma palavra para você, para que você também possa adquirir o conhecimento que nós adquirimos das escrituras sagradas. Então logo de cara nós já podemos começar esse estudo, porque eu já conversei com muitos católicos, muitos pensam que a igreja católica foi a primeira igreja fundada no mundo. E não foi, isso é um grande engano. Por que, Romelos? Porque a primeira igreja foi fundada lá em Jerusalém e não em Roma. A igreja católica, a sede dela está em Roma, onde está o Vaticano. Então eu quero começar mostrando esse estudo para você, aonde foi que se originou a primeira igreja. A primeira igreja se originou lá em Jerusalém, seu nome é Yalchalã, Jerusalém é Yalchalã. A primeira igreja surgiu em Jerusalém, o Salvador morreu ali, e aí depois o Salvador mandou os apóstolos deles sair pregando. A palavra apóstolo significa enviado. E eles foram pregando a mensagem do reino, e em cada cidade que eles chegavam e eles pregavam a mensagem do evangelho, as boas novas, as pessoas que aceitavam o evangelho, elas se tornavam a igreja na cidade onde elas estavam. Por isso que a Bíblia fala, a igreja em Coríntio, a igreja em Pérgamo, a igreja em Teatira, a igreja em Sard, até que o apóstolo Paulo foi lá para Roma, e quando ele chegou em Roma ali, o evangelho foi pregado em Roma, lá onde está o Vaticano hoje. Então veja bem, então aonde começou a primeira igreja? Não foi em Roma, então a igreja católica não foi a primeira, a primeira começou em Jerusalém, lá onde o Salvador morreu. E aí essas igrejas que foram sendo fundadas, uma em cada cidade, elas eram independentes. Então a igreja em Coríntio não mandava na igreja em Éfeso, a igreja em Éfeso não mandava na igreja em Teatira, isso é tudo o nome de cidade. A igreja que estava em Teatira não mandava na igreja que estava na cidade de Coríntio. A igreja que está em Coríntio não mandava na igreja de Roma, nem a igreja de Roma mandava na igreja de Coríntio. Então foi assim que começou, só esclarecendo a mente para você. E aí, Romilson? Então quando a igreja foi pregada lá em Roma, onde está o Vaticano hoje, ela era uma igreja pura. Só que a igreja de Roma, assim como as denominações evangélicas hoje, se corromperam. Por que, Romilson? Porque quando foi passando o tempo, muitas pessoas falam assim, ah, mas o primeiro, Pedro foi o primeiro papa, Pedro foi o primeiro papa, e ele foi o fundador da igreja. O Salvador disse, sobre essa pedra, edificarei a minha igreja. Isso está aqui, no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando o Salvador fala aqui que ele vai edificar a igreja dele, ele está falando da igreja que ele vai edificar em toda a terra. Só que quando ele fala aqui, tu és Pedro, e sobre essa pedra, edificarei a minha igreja, no original, ele está dizendo assim para Pedro, tu és Pedro, porque a palavra Pedro significa pedra, é uma pedrinha pequena. Ele falou, tu és Pedro, tu és uma pedrinha, e sobre essa rocha, provavelmente, o Salvador apontou para ele, e sobre essa rocha, que era ele, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê? Porque a igreja, ela não pode ser edificada sobre um homem. Pedro morreu, e aí? Então a igreja vai acabar? Não. A igreja foi edificada sobre Iauchumaxia, esse é o nome original dele, você conhece como Jesus, mas o nome dele no hebraico é Iauchumaxia. Então a igreja foi edificada sobre o Salvador, sobre o Filho do Eterno. Ele é a rocha. Ele diz que, que existe dois tipos de pessoas, aqueles que edificam a sua casa sobre areia, e aquele que edifica sobre a rocha. E quando vem o vendaval, vem as enchentes, somente a casa que está edificada sobre a rocha, é que prevalece. Que rocha é essa, Romeus? É o Filho do Eterno. Onde está escrito isso, Romeus? Nós podemos ver isso escrito, aqui ó, Efésios capítulo 2, versículo 20. Fala que os apóstolos saiam pregando, né? E aqui o texto diz, ó, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Qual que é o fundamento dos apóstolos, Romeus? Iauchumaxia, o Filho do Eterno. Se você ler o livro de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, você vai ver lá que o apóstolo Paulo, ele fala assim, ninguém pode por outro fundamento. Além daquele que já está colocado, o qual é o Filho do Eterno. Então veja bem, qual que é o fundamento então da igreja, Romeus? É Pedro? Não, não é Pedro. É o Filho do Eterno. O Eterno colocou o seu filho como fundamento. O fundamento, você já viu o que é o fundamento num prédio? Primeiro tem que se fazer uma base bem forte, aquela base é o fundamento de um prédio, para depois levantar ele. Esse fundamento tem que ser muito forte para aguentar. Então, o fundamento que a igreja está edificada sobre ele, é o Filho do Eterno. Você está no livro 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Só que ninguém pode por outro fundamento, além daquele que o Eterno já colocou, o qual é o seu filho. Então, a igreja não está edificada sobre Pedro. Pedro não edificou, o Salvador não edificou a igreja sobre ele. Então, quando o Salvador falou, tu és Pedro, estava falando, tu és uma pedrinha, e sobre essa rocha edificaria a igreja. A rocha é uma chia. A Bíblia diz que ele é a rocha de escândalo, que muitos iriam tropeçar nele. Então, existem várias passagens que se referem ao Filho do Eterno como sendo a rocha. A rocha sobre a qual a igreja está edificada. Mas e aí, Romilson? Você que é católico, você pode me perguntar, mas e aí, Romilson? Pedro foi o primeiro Papa? Não. Pedro não foi o primeiro Papa. Eu posso ler aqui a Bíblia para você ver? A palavra Papa, ou a palavra Padre, significa Pai. E a Bíblia diz, Não chameis ninguém de Pai sobre a Terra, porque um só é o vosso Pai, o Eterno. Quando a Bíblia fala para nós não chamar ninguém de Pai sobre a Terra, aqui o Eterno está se referindo no sentido espiritual. No sentido espiritual, você só pode chamar de Pai o Eterno. Ele é o nosso Pai espiritual. Agora, no sentido carnal, aqui na Terra, homens feitos de carne, você não pode chamar ninguém de Pai, a não ser o seu Pai terreno. Então, você não pode chamar um Padre porque ele exerce funções espirituais. Você não pode chamar ele de Padre nem de Papa. Está entendendo? A palavra Papa significa Pai Eterno. Olha para você ver, a coisa é séria. Então, eu não estou aqui para afrontar a sua religião. Estou aqui para trazer para você a verdade do Eterno e não quero que você confie em mim, não. Eu quero que você vá lá e pesquise o que eu estou te falando. Então, a palavra Papa significa Pai Eterno. E Pai Eterno é só um, só o Eterno. Só ele que é o Pai Eterno. Então, no livro de 1 Pedro, muitas pessoas falam, ah, eu sou, eu aprendi que o primeiro, que Pedro foi o primeiro Papa. Não, Pedro não foi, eu não fui, Pedro não era Papa. Vou até te mostrando aqui. Primeiro a Pedro, capítulo 5, versículo 1. Olha o que o texto diz. Ele diz assim, Aos presbíteros, aos anciãos, você quer ver o Pedro falando? Aos anciãos que estão entre vós, exorto eu, que sou ancião como eles, testemunha, testemunha, testemunha dos sofrimentos do machinho. Então, ele virou e falou assim, aos anciãos, aos presbíteros, aos anciãos, exorto eu, que sou ancião como eles. Então, ele não era Papa, ele era um ancião, ele era um presbítero da igreja. Ele era apóstolo e presbítero. Ele não teve esse título de Papa. Esse título, eu vou te mostrar aqui mais na frente, vou pegar um livro aqui, que eu tenho todas as datas, quando surgiu esse dogma, você vai ver que esse título de Papa, ele surgiu bem depois na frente. O Papa, ele carrega um título assim, na roupa dele, que é Vigário General Deis em Terra, que significa Substituto Geral de Deus na Terra. Isso é uma blasfêmia, porque ninguém na Terra pode substituir o Eterno. Entendeu? Ninguém pode substituir o Eterno na Terra. Não tem como substituir o Eterno na Terra. Nós somos homens, somos pecadores. E ele leva na sua roupa Vigários General Deis em Terra, Substituto Geral de Deus na Terra. Ele leva na sua boa, Vigários Filhos Deis, Substituto do Filho de Deus. Entendeu? Então, isso é blasfêmia. Um homem aqui na Terra não pode substituir o Filho do Eterno também. Nós somos faios. A Bíblia diz que nós somos o corpo. E o Salvador é o cabeça do corpo. Então, quem comanda o corpo é o cabeça. É o Filho do Eterno. Nós temos que dever, obrigação, prestar atenção nele, no que ele está falando. No que o Filho do Eterno, no que o Eterno está passando para nós através do seu Filho. Então, o Papa, ele carrega todos esses títulos. Isso são títulos de blasfêmia. Está entendendo? Então, Pedro, fica aqui, nunca foi Papa. Pedro foi um apóstolo e ele foi um presbítero, um ancião. Vamos lá, Romilson. Mas aí, os evangélicos, eles falam mal de Maria. Você sabe por que os evangélicos falam mal de Maria? Porque eles não têm sabedoria. São pessoas, a maioria são pessoas arrogantes, que não têm conhecimento algum da Escritura, que sabem falar, Maria, Maria não está com nada, Maria foi isso, Maria que louca, que Maria, o que isso, que não tem isso, não, Maria, Maria não está com nada. Não é assim não, não é assim não. Nós devemos respeitar a pessoa de Maria. Maria foi uma mulher santa. Maria foi uma mulher santa, digno de todo o nosso respeito. E todas as mulheres têm que seguir o exemplo de Maria. Todas as mulheres têm que seguir o exemplo de Maria. Eu dei aula na Escola Dominical, na Assembleia de Deus, durante dez anos. Quase dez anos. Mas eu sempre ensinei isso lá e por isso que eu saí de lá, porque é muita coisa errada e as pessoas pregam tudo errado, não sabe nem chegar numa pessoa que é católica para poder ter uma conversa com ela, franco, porque está com a mente bitolada, então não sabe nem conversar com as pessoas, ela chega agredindo a fé das pessoas e falando que Maria não está com nada, que é isso, aquilo, não, não é bem assim não. Pera aí. Maria foi uma pessoa santa. Maria foi santa. É tanto que ela não é qualquer mulher. O Eterno escolheu ela no meio de milhares de mulheres para ser a mãe do Salvador. Então o Eterno escolheu qualquer mulher não. Ele escolheu uma mulher santa. Maria era uma mulher santa e virgem. Então é por isso que o Eterno escolheu ela. Ela era uma mulher que tinha temor no Eterno. Então a pessoa tem que parar e refletir. Não é sair falando mal da pessoa de Maria, igual muitos evangélicos estão fazendo aí não. Então Maria foi uma mulher santa, amigos? Foi. Mas então por que as pessoas não creem que Maria hoje pode nos ajudar, amigos? Simplesmente eu vou te explicar o porquê. Muitos católicos aprendeu, assim como eu aprendi errado também dentro das denominações evangélicas, os católicos também aprendem errado com os padres e eu aprendi errado com os pastores depois que eu corri atrás para ver a verdade. Então Maria, ela não pode ajudar nós hoje. Por que, Romeu? Porque ela fez para ela. Ela ganhou a salvação dela. Ela deixou um exemplo bom na terra. Ela ganhou a salvação dela. Entendeu? É tanto que lá fala que ela foi bem-aventurada. O anjo apareceu para ela e falou tu és bem-aventurado porque ela ia dar luz ao Salvador. Mas ela hoje não pode nos ajudar. Por que, Romeu? Porque a Bíblia nos mostra que o Salvador, o Filho do Eterno, foi colocado como o único mediador entre ele e os homens. Aonde está isso, Romeu? Está no livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 4 e 5. Diz assim, ó. Pois, a vontade do Eterno é que todo tipo de homem seja salvo e chegue ao conhecimento exato da verdade. De que há um só Criador, o Eterno, né? E um só mediador entre o Criador e os homens. Na sua Bíblia está Jesus Cristo, o homem. Na Bíblia hebraica está Iausha, o homem. Porque esse é o nome dele na Bíblia hebraica. Que se deu em resgate por tudo. Então, o Filho do Eterno, ele é a ponte que liga o homem ao Pai dele. O Eterno só aceita ele como o único mediador. O Eterno não aceita mais nenhuma outra pessoa. Então, o catolicismo romano comete falha nesse ponto aí porque o catolicismo romano coloca os santos, vários santos para poder interceder. Vamos pedir para Santo Antônio, para São João, para Santo Tal, para Santo Fulano de Tal, para Maria, para interceder por nós. Não. A Bíblia é bem clara. Ela fala só existe um intercessor. Por que o Filho do Eterno é intercessor, homens? Porque o Filho do Eterno, quando ele foi para a glória, que ele foi glorificado, ele se tornou onipresente. O Filho do Eterno, ele pode ouvir a oração de todas as pessoas no mundo inteiro ao mesmo tempo. Porque a Bíblia diz que o Eterno fez dele onipresente. Por isso que eu falo, onde tiver um ou dois reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. E Maria, João, Pedro, os apóstolos, foram pessoas santas, homens, foram, mas eles não têm esse poder de ouvir todas as orações ao mesmo tempo. Só o Filho do Eterno, só a ele foi dado esse poder de se tornar onipresente, de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, espero que você esteja entendendo. Não estou aqui para afrontar a sua fé. Estou aqui para trazer esclarecimento para você. Então, Maria, ela não pode ouvir as nossas orações. E por que ela também não pode ouvir as nossas orações, porque o Espírito dela está lá no paraíso. Maria ainda não está bem na presença do Salvador, do lado dele. Não, ainda não. Por que, homens? Porque no livro de Hebreus fala assim, o Espírito dos justos aperfeiçoados, que chegaram à perfeição. No livro de Hebreus fala assim, porque aqueles que morreram não vão chegar, não vão chegar à sua plenitude, na sua perfeição máxima sem nós. Por que? Porque só vai estar na presença do Machia, do lado dele, em volta dele, depois que nós fomos ressuscitados e receber o corpo de glória. Agora eles estão numa dimensão diferente. Eles estão esperando a ressurreição para irem lá para a glória, estar junto com o Machia, junto com o Filho do Eterno. Então Maria ainda não está do lado do Salvador ainda. Ela está esperando ser ressuscitada, o Espírito dela está no paraíso, mas ela vai ser ressuscitada para ser levada para lá. E outra, ela não é onipresente, igual os católicos, igual os padres pregam. Ela não é onipresente, ela não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então é por isso que a Bíblia fala que só existe um intercessor, um mediador. O Filho do Eterno é a ponte que leva nós até o Pai. Se eu tentar colocar outra pessoa como intercessor, eu estou afrontando o próprio Eterno, porque o Eterno não aceita outro intercessor. O Filho dele, tem muitas pessoas que falam assim, a Maria foi concebida sem pecado. Não, isso é um grande engano, irmão. Maria era santa, é uma mulher santa, mas só que ela pecava também, só que ela não pecava como as outras pessoas, ela era mais santa do que muitas pessoas. Mas ela também, ela tinha os seus pecados, ela tinha os seus defeitos. Entendeu? É tanto que no livro de Romanos fala assim que o Eterno olhou para a terra e não havia um justo sequer. O Eterno procurou um justo sobre a terra e disse que não havia um justo sequer. Todos tinham pecado, porque o pecado ele é transferido de sangue, de pai para filho, de pai para filho. O salmista Davi disse que a minha mãe me concebeu em pecado. O salmista Davi disse que nós já nascemos em pecado, porque o nosso sangue foi contaminado com o pecado. Agora o filho do Eterno, por que ele veio sem pecado, Romilson? Porque ele foi gerado no ventre de Maria não através de uma relação sexual. Está entendendo? Ele foi gerado no ventre de Maria pelo próprio Eterno, por isso que ele nasceu sem pecado. Então, o Salvador não herdou nem o sangue da mãe dele nem do pai de José, não herdou o sangue deles, porque ele não veio de uma relação sexual, ele foi gerado pelo próprio Eterno. O Eterno colocou um embriãozinho lá dentro do ventre de Maria. Aí ele nasceu sem pecado. Ele é o único até hoje que veio na Terra sem pecado que foi o filho do Eterno. Então, eu não estou aqui para afrontar a pessoa de Maria. Pelo contrário, eu estou aqui para mostrar que ela foi uma pessoa digna de respeito, que as pessoas têm que respeitar ela. Só que as pessoas, os católicos não entendem que ela está nessa posição e que ela não pode ajudar ninguém, que ela fez para ela, ela foi salva. Ela está lá, ela está salva. Foi uma mulher que deixou exemplo para muitas mulheres. Aqui no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 27, essa devoção exagerada com a pessoa de Maria é errôneo, irmão. Vou te mostrar aqui porque que é errôneo. Aqui, nós devemos dar essa devoção ao filho do Eterno e ao próprio Eterno. Olha o que diz no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 27, diz assim, Enquanto ele assim falava, certa mulher levantou a voz do meio da multidão e disse, Feliz as entranhas que te trouxeram e os seios que te amamentaram. Alguma situação fala, bem-aventurado as entranhas que te trouxeram ao mundo e os seios que te amamentaram. Quando o Salvador estava pregando, uma mulher exclamou, falou assim, bem-aventurado aquela que te trouxe ao mundo e os seios que te amamentaram. Ela falou de Maria, essa mulher. Olha o que ele fala. Ele, porém, respondeu, Felizes antes os que ouvem a palavra do Criador e as observam. Ele quis dizer assim, se a mulher que me trouxe ao mundo, Maria, se ela não ouvia a minha palavra, a minha mãe não ouvia a minha palavra, se ela não ouvia a minha palavra, se ela não seguia a palavra do Eterno, não vai adiantar nada. É lógico que Maria ouviu a palavra do Eterno e seguiu. Mas ele quis dizer assim, mesmo se ela tiver me trazido ao mundo, mas se ela não ouvia as palavras do Eterno e não guardaram no seu coração, não adiantou nada ela ter me trazido ao mundo. Então a mulher queria exaltar a pessoa de Maria. A mulher falou assim, ó, bem-aventurado, aquela que te trouxe ao mundo, os seios que te amamentaram. O Salvador falou assim, opa, antes, bem-aventurado, aos que ouvem as palavras do Eterno e as guardas. Então o próprio filho do Eterno não deixou exaltar a mãe dele. Porque quem tem que ser exaltado hoje é o Eterno e é o filho do Eterno. Tá entendendo? E aí os católicos foram criando dogmas, foram criando dogmas, foram criando certas coisas, que eu vou ter que pegar um vercego aqui, que eu vou te mostrar. No livro de Jeremias, deixa eu ver se eu acho aqui a passagem, que vocês vão ver o que eu estou falando. Então no livro de Jeremias, fala que as pessoas, as pessoas falam assim, ah, mas Maria é a rainha dos céus. Não, não existe isso. Se você pegar o livro de Jeremias, eu não tenho bem aqui decorado de cabeça aqui, mas eu acho que é o capítulo 7 de Jeremias. Fala que as pessoas faziam amassar, as mulheres amassavam a farinha e faziam bolos e ofereciam a rainha dos céus. Isso era um ídolo, uma mulher que era adorada como rainha dos céus. Era Semeramias, depois ela recebeu o nome de Ísis, de Astarode, de Ana dos Efésios. Eles ofereciam bolos à rainha dos céus. O Eterno condenou essa prática, porque não existe rainha dos céus, existe o rei dos céus, o Eterno, o filho dele. Então, essa questão de rainha dos céus, a Bíblia condena, isso é idolatria, não pode fazer isso. Então, Maria é digna de todo o nosso respeito, mas nós não podemos fazer oração para Maria, porque a Bíblia diz que quem já morreu na carne, nós não podemos fazer oração para os mortos. Está entendendo? A Bíblia condena a oração para os mortos. A Bíblia fala que a pessoa tem que fazer enquanto está viva, depois que morreu, não adianta você fazer mais nada por ele. Tem pessoas que acham que, quer ver? Deixa eu ter o link nessa Bíblia aqui para você ver. Salmos 45, 49, eu vou estar lendo aqui e você confere aí. Aqui, deixa eu pegar aqui. Salmos 49, eu vou te mostrar que não adianta rezar para os mortos. Se a pessoa tem que ganhar a salvação dele enquanto está em vida, depois que morreu, não adianta rezar para a pessoa mais. Então, olha aqui, Salmos 49, 49, versículo 7, diz assim, Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele o resgate, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma dele é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Vou ler de novo. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir. Ninguém pode remir os pecados do outro. A pessoa tem que fazer por si hoje pedir perdão eterno. Olha, fala, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessaria a tentativa para sempre. Então, não adianta ninguém querer fazer missa, pagar missa para poder o eterno perdoar aquela pessoa para ela ganhar a salvação. Não, não. A pessoa já sai daqui com o seu destino. se ela foi salva ou se ela não foi. Se ela foi salva, ela vai para o paraíso. Se ela não foi salva, ela vai para o inferno e aí ela está condenada. Então, não adianta rezar para os mortos. A Bíblia fala que nós não devemos invocar os mortos. Isso é espiritismo, isso é do espiritismo, essa questão de ficar invocando os mortos. A Bíblia fala para nós que nós não podemos fazer essa prática. Então, o catolicismo romano nesse ponto está totalmente errado. tem pessoas, agora eu vou entrar nessa questão, que é uma questão muito delicada, que os católicos quando vai conversar com os protestantes acham ruim, é essa questão das imagens de escultura. Ah, mas eu fiz uma imagem ali e é porque aquela imagem é como um retrato. Mas veja bem, a Bíblia não permite nós criarmos imagens de escultura porque nós não conhecemos como é que foi. Uma que nós não sabemos qual foi a forma dos apóstolos, qual era a imagem deles e nem qual é a imagem do Salvador. O Salvador, para começar, era moreno, ele era judeu, moreno. E hoje faz a imagem de Jesus, de um Jesus aí, dos olhos azuis, cabelão grande. A Bíblia fala que é desonroso para o homem usar cabelos compridos. No livro de Coríntios, o apóstolo Paulo fala assim, o cabelo comprido para uma mulher é uma glória, mas o cabelo comprido para o homem é desonra. Então, se o cabelo comprido para o homem é desonra, como é que o Salvador tinha o cabelo comprido? Está entendendo? É tudo enganação. Mas vamos lá. Segunda Coríntios, capítulo 7, olha o que que diz. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. O apóstolo Paulo falou assim, nós andamos por fé e não pelo que estamos vendo. Então, fazei mais escultura, se você pegar lá do Velho Testamento, foi lá os 10 mandamentos, fala, não farás para ti mais de escultura semelhança alguma do que há nos céus e nem na terra e nem debaixo da terra e nem nas águas e nem debaixo das águas. A Bíblia condena você a fazei mais escultura de anjos, de certas coisas. Ah, mas lá no Velho Testamento fala que Salomão fez aquelas imagens de escultura. Fez, só que a Bíblia fala que depois o Eterno teve que mandar quebrar porque se tornou idolatria. As pessoas começaram a carregar aquelas imagens, começaram a prostar adiante as imagens. O Eterno teve que mandar quebrar as imagens de escultura. Vou te mostrar aqui para você ver. Não sei se você lembra também de uma passagem. Eu não estou lembrando todas as passagens aqui porque são muitas passagens. mas o Eterno mandou fazer uma serpente de bronze e aí muitas pessoas e começou a adorar aquela serpente. O Eterno teve que mandar quebrar também. Veja aqui. Segundo a Reis, capítulo 18, verso 4. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o porte ídolo e fez em pedaço a serpente de bronze que Moisés fizera porque até aquele tempo, porque até aquele dia os filhos de Israel a queimavam o incenso e lhe chamavam Neustan. Eles passaram a adorar a serpente. A serpente de bronze era só um símbolo que representava o filho do Eterno que ia ser pregado no madeiro. Assim como a serpente de bronze foi levantada no madeiro, simbolizava o filho do Eterno que ia ser levantado sobre a madeira. Ia ser levantado na cruz. E todo aquele que olhava para a serpente de bronze era curado da mordida das cobras, que as cobras picavam a Ias. Todo aquele que olha para o filho do Eterno pregado no madeiro, na cruz, no madeiro, é salvo. Então era só um símbolo para as pessoas entenderem. Mas aí eles passaram a adorar a serpente de bronze e a terra mandou quebrar. No livro de Deuteronômio capítulo 27, versículo, olha o que que diz, Deuteronômio 27, 15. Então, essa questão das imagens de cultura, eu já conversei com o padre da minha cidade, ele mesmo virou para mim e falou, não, mas nós sabemos que é errado. Só que se nós tirarmos as imagens de cultura, os católicos não vão vir na missa. Nós sabemos que Maria não intercede, o próprio padre falou para mim aqui na cidade onde eu moro. Hoje, isso já tem muitos anos, isso tem mais de 10 anos, seu nome na época era Frei Walter. Ele falou para mim, não, eu sei que as imagens de cultura é idolatria, mas se eu tirar as imagens de cultura daqui, os católicos não vão vir. Entendeu? Então, ele sabe, irmão. Olha aqui, Deuteronômio capítulo 27, versículo 15. Maldito homem que fizeram imagens de cultura ou difundição, abominável ao Criador, obra e artifício e puserem um lugar e todo o povo responderam a mim. Maldito homem que fizeram imagens de cultura. No livro de Atos, Atos capítulo 18, olha o que o texto diz. Olha o que o texto diz. Atos 18, versículo 24, diz assim. Atos 17, versículo 26. Olha. Vou pegar o 24. Para buscarem o Criador, se porventura, tateando, o possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito. Porque dele também somos geração. Sendo pois geração do Criador, não devemos pensar que a divindade, que o Eterno, né? Que o Eterno é semelhante ao ouro, a prata ou a pedra trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ou não, ou não levam, ora, não levam o Criador em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, testifica os homens que se arrependam. Então, veja bem, a Bíblia está dizendo que nós não devemos pensar que o Eterno é semelhante ao ouro, a prata ou a pedra ou pau trabalhados pela arte do homem. O homem vai lá, pega, faz uma imagem, escultura de ouro, de pedra, de pau e começa a adorar aquilo. A Bíblia diz que nós não devemos pensar que nós podemos fazer uma imagem do Eterno. O Eterno não é para ser feito uma imagem dele. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós andamos por fé e não pelo que vemos. Nós andamos por fé e não pelo que vemos. Nós cremos que o Eterno existe e pronto. Nós não temos que ter uma imagem do Eterno para poder se apegar a ele e nem mais de santo porque santo não intercede por ninguém. Então, eu espero que você tenha entendido esse vídeo. Quando eu digo que o Pedro não foi o primeiro Papa, porque eles dizem que o Papa ele é infalível, ele não peca. O Papa é infalível. Não sei se você já viu falar isso, mas eles falam da infabilidade do Papa, que ele não peca. Pedro era falho. Olha o que diz no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 11 e 14. Fala que o apóstolo o apóstolo Paulo teve que repreender a Pedro. Teve que repreender o apóstolo Pedro. O apóstolo Paulo chegou no lugar e disse que Pedro estava comendo junto com os judeus, junto com os gentios, porque os judeus consideravam os gentios como o imundo. Quem não era judeus para eles era o imundo. Então, o Paulo chegou no lugar, Pedro estava comendo junto com os gentios, com pessoas que não eram judeus, e quando... Primeiro chegou Tiago e os judeus. Quando o Tiago e os judeus, chegou, Pedro viu os judeus chegando junto com eles, porque Pedro estava comendo junto com os gentios, quando os judeus foram chegando junto com o Tiago e Paulo Pedro pegou e saiu de perto dos gentios e correu pro meio dos judeus pra ele quer dizer assim eu não tô no meio deles lá, dos gentios porque eles são imundos, aí Paulo pegou e chamou a atenção deles, ele falou assim, ai Pedro por acaso você não sabe que pro Machi agora, pro Salvador, não existe mais nacionalidade, que nós todos somos um só, que hipocrisia essa sua aí, quando nós chegou aqui, você tava comendo lá no meio dos gentios, quando você viu nós, você correu pro meio dos judeus você é muito hipócrita rapaz Paulo chamou a atenção deles, então Pedro ele era um homem falho, igual a nós, era um homem pecador, ele negou o Salvador três vezes, tá entendendo então é o Papa, ele fala a infabilidade do Papa, não o Papa é pecador e é muito mais pecador do que todas as pessoas porque o Papa sabe que não pode ter essas imagens culturas e ele criou esses dogmas, então eu vou ler aqui os dogmas e tô encerrando o vídeo pra você se o vídeo der, aqui ó quando começou tudo, todos os dogmas no ano 13, no ano 33 até o ano 196, nenhum período da história a igreja não aceitou nenhuma doutrina antibíblica, mas aí depois foi corrompendo, no ano 197 Severino, bispo de Roma começa um movimento herético contra tal, total, beleza, vamos lá deixa eu passar aqui mais pra frente aqui, já vou pegar lá na frente pra você entender aqui ó no ano 370 culto dos santos professados começou a rezar pelos mortos quando foi isso, no ano 400 isso é dogma da igreja católica você pode olhar lá que tá lá os dogmas quando começou tudo no ano 400 é que começou a rezar pelos mortos então a igreja dos apóstolos não fazia isso ó, no ano 431 Maria é proclamada mãe de Deus tá vendo? é um erro gravíssimo porque Maria não é mãe de Deus Maria é mãe do Salvador do Filho do Eterno e ele é 100% homem ele não é Deus ele é 100% homem então Maria é mãe do Filho do Eterno e não mãe de Deus como é que a criatura vai ser mãe do Criador? é, no ano 593 o dogma do purgatório começou a ser ensinado não se ensinava o purgatório no ano 600 o latim passa a ser uso passa a ser usado como língua oficial nas celebrações litúrgicas no ano 609 começo histórico do papado aí começou os títulos de papa começou no ano 609 no ano 758 a confissão articula é introduzida na igreja por religiosidade por religiosos do oriente começou a fazer confissão dos pecados ter que confessar os pecados pros padres sem que os padres não tem poder pra perdoar o pecado quem tem poder pra perdoar o pecado é só o Eterno só o Eterno e o seu filho é, aqui diz ano 789 o início do culto das imagens de relíquia começou a adorar as imagens de escultura no ano 789 as pessoas falam ah, nós não adoram nós prostos diante delas presta reverência mas a Bifaca não é pra nem pra prostar a Bifaca é maldito homem que prostar diante de uma imagem de escultura no livro de Isaías 42 fala eu sou Iau e não dou a minha glória às imagens de esculturas Isaías 45 versículo 15 lá, Isaías 44 fala maldito homem que vai no mato e pega um pau e trabalha nele faz uma imagens de escultura e coloca dentro de sua casa e todos dizem amém maldito homem que fizer isso maldito homem que prostar diante de um de um pau de uma madeira de uma imagem feita pelo trabalhado pela mão dos homens então a Bíblia condena esse tipo de coisa e isso começou lá atrás no ano 880 a canonização dos santos aí começou a canonizar os santos tá vendo então tudo começou lá atrás tudo começou lá atrás e foi corrompendo foi corrompendo a igreja tá entendendo então espero que você entendeu você que é católico busque entendimento do eterno assista os vídeos aí que eu lancei que você vai ver que eu não defendo nenhuma religião porque tudo está corrompido a Bíblia fala que a igreja católica ela é a grande prostituta que está lá no Apocalipse 17 a Bíblia chama ela de Babilônia a mãe das prostitutas e das abominações da terra quem são as filhas as igrejas evangélicas tá entendendo então a igreja católica é a mãe as igrejas evangélicas são as filhas por isso que eu saí das igrejas evangélicas por isso que eu saí de lá e a Bíblia fala que lá fala assim que essa mulher a igreja católica fala que ela está edificada sobre sete colinas são sete montes onde está o Vaticano a única cidade no mundo que está edificada sobre sete colinas é o Vaticano fala que essa prostituta está vestida de escárrate é as roupas que os padres usam lá no Vaticano fala que ela está embriagada com o sangue dos santos são os crentes que a igreja católica matou na inquisição ela matou milhares de crentes na inquisição ela jogava os crentes em cima de pau a pique tá entendendo os padres derretiam estanho e derramavam no ouvido dos crentes eles esticavam as pessoas elas eram arrebentadas os nervos delas a igreja católica fez barbaridade matou milhares de pessoas e a Bíblia diz que ela está embriagada com o sangue dos santos com os servos do Eter e os protestantes também matou então nós temos que sair fora disso sair fora desse sistema da igreja católica e das denominações evangélicas as denominações evangélicas também virou comércio tá entendendo virou comércio comércio os pastores só pregam dinheiro então eu não estou aqui falando só da questão da igreja católica estou falando de tudo tudo é uma bagunça você tem que sair passar a ler a Bíblia na sua casa e pedir entendimento ao Eterno que estuda e tabacar